Essas são todas as novas cabeças e bundles que foram lançadas no Roblox. Tiveram várias cabeças de emoji, começando com essa cabeça do sorriso triste, que veio em duas versões, a recolorável e a amarela. Também foram lançadas duas versões da cabeça de emoji piscando, outras duas versões de emoji rindo. Também foram lançadas duas versões desse emoji com o nome cabeça emoji aliviada. Foram lançadas também duas cabeças de emoji feliz. Foram lançadas outras duas versões desse emoji sorrindo. Também foram lançadas essas duas versões do emoji de sorriso e outras duas versões do emoji de sorriso. Isso dá um total de 18 cabeças de emoji e pelo jeito elas vão ficar disponíveis pra sempre. Outro bundle lançado foi esse bundle com o nome Walter. Pelo jeito é inspirado em algum personagem do Half-Life. E não tem informação de até quando ele vai ficar disponível. Como muita gente não viu o vídeo anterior, também foram adicionadas duas cabeças do Gat Smurf. Quatro cabeças quebradas coloridas. Também foram lançadas faz bastante tempo a cabeça Impa e a cabeça Yo. Me segue que quando saem mais coisas eu posto pra vocês.